Fala pessoal, Pinch aqui e hoje eu estou aqui usando o Zook na ROM que vocês já estão vendo aí no papel de parede, beleza? O que você achou da ROM Pinch? Galera, gostei demais, acredito que essa junto com a Ressurrection foram as que mais me agradaram, tá? Eu vou só mostrar aqui que está na versão 7 do Android, todo em português, né? Aqui, ó, Android 7.1.1, tá? Essa ROM também é feita pelo David, que é aquele cara lá que fez a Ressurrection, beleza? E o Touch funcionando aquele mesmo padrão da Ressurrection, ou seja, você joga para o lado direito aqui, ele puxa a gaveta de aplicativos, você aperta de novo aqui, ó, ele abre o que você está. Se você segurar, ele volta para a ROM, se você puxar para o outro, para a esquerda, né? Da esquerda para a direita, ele puxa o menu de qualquer aplicativo, certo? É basicamente isso. Outra coisa que eu achei legal nessa ROM aqui, é que ela tem uma função que simula o Force Touch lá do Mi 5S. Eu achei muito legal isso. Qualquer aplicativo aqui, se você apertar e segurar, ele vai te dar opções desse aplicativo. Se você mexer o aplicativo, é que ele vai te oferecer a opção de remover ou desinstalar. Mas se você só tocar em cima, ele vai te dar essas opções. Vou dar o exemplo aqui no Gmail, ó. Ele te dá a opção de escrever. Se você apertar e mexer, é que ele te dá a opção de remover ou desinstalar. YouTube, ó. Em alta, inscrições, tá vendo aqui? Muito... Desculpe. Muito legal isso nessa ROM aqui. Eu gostei bastante. E vamos lá, né? Em termos de velocidade. Voando baixo. Agora, das três que eu testei, né? A Mookie, essa daqui e a Resurrection, eu achei que essa daqui foi a que teve um aquecimento semelhante à ROM indiana, tá? Então vamos lá para o nosso teste de desempenho aqui. É uma ROM muito fluida. Lá em cima, no menu padrão Android, né? Normal, Android Stock. E vamos lá, né? Aplicativos aqui de... De sistema, né? Eu tô... Tô baixando a Mookie 7 aqui para fazer um vídeo para vocês depois, que eu testei na Mookie 6. Então tá aí, ó. Vamos lá aqui agora. Calendário. Qual foi mais que eu costumo colocar? Calculadora, né? Calculadora. Vamos aí agora para os outros. WhatsApp. Telegram. Instagram. Vamos puxar mais. Galera, só curtindo o carnaval aí, né? Instagram. Pinterest. Deixa ele carregar. Pronto. Pinterest. Deixar aqui nesse carro. Dá para toque. Um bem tranquilo, né galera, de usar. Fluida pra caramba. O meu review do Zuck, é... Assim, já adianto para vocês que... O que eu tenho para falar do Zuck é que ele é um aparelho que as críticas que você pode fazer a ele envolvem justamente as coisas que foram feitas nele pensando em economia de custo. Então, por exemplo, ele não tem o sensor de infravermelho, né? Ah, já estava no Spotify, desculpe. Não tem o sensor de infravermelho. Não tem o Quick Charge 3.0, né? Que foi feito lá pensando, digamos assim, em não pagar os direitos autorais lá da Qualcomm. Então, tirando essas coisas, não é uma tela AMOLED, entende? Tirando essas coisas, o aparelho é perfeito. É... Assim, eu acho que a Zuck, ela cumpriu bem... Ah, vou até baixar mais aqui. Ela cumpriu bem... Ah, o objetivo, me parece, né? Desse aparelho. Acho que aqui foi tudo, né? Foi. Que era economizar, entendeu? Assim, é um aparelho barato e bom. Muito bom. Assim, tem a questão do plástico, né? Nas laterais. Que não é um, digamos assim... Um acabamento que você possa dizer que é premium. E o fato das empresas investirem pesado, né? Em afinar os celulares. Essa daqui, a Zuck, não teve essa preocupação. Ele é da grossura de um iPhone 4. 4S, né? Então, assim, são essas coisas só que eu posso dizer de ruim dele, entendeu? Mas são justificáveis. Fora essas coisas... Pronto, já deu a volta aqui, ó. Não tem o que falar mal do Zuck, na minha opinião. O aquecimento, né? Na... Na ROM indiana. E esse aqui, um pouquinho menos, assim... Não é tão quente quanto na indiana. Mas, galera, caramba. Esse aparelho aqui já teve promoção de... 480 reais. Você vai como um inscrito falou, né? O pessoal que fala da taxa. Mesmo que você... Pague 400 reais nesse aparelho aqui. Mil reais, né? Vamos lá. Vamos supor mil reais, que... Seria um preço de... De venda... Bom. De comprar. Pra quem vai comprar aqui no Brasil, né? Se comprasse esse aparelho a mil reais. Seria um preço muito bom. Porque o que você vai comprar aí com mil reais no Brasil hoje? Que preste. Lenovo K6. Moto G4 Plus. Passa de mil. E passa legal. Né? Moto Z Play também. Passa. Então, assim... É um aparelho aí que eu tô mostrando pra vocês. É... Fluido. Pontos fracos dele, né? Por exemplo... Na minha opinião... É... A câmera, né? Que muitos falam que... Que não é boa. Ela é superior à do Redmi 4. Redmi Note 3 Pro. É superior. Não é muito superior, mas é. É superior, sim. Entendeu? Então, assim... Você quer um aparelho aí... É... Eu não vou nem chamar de quebra galho. Você quer um aparelho bom. Que te ajude a economizar. Pra mim, esse aparelho aqui é melhor do que o Redmi 4. Entendeu? Tem muita gente que me perguntou isso. ZUK Z2 ou Redmi 4? Pra mim, o ZUK Z2 é melhor. Entendeu? Então, tá aí o review dessa ROM. Dirty Unicorns. Não sei qual ROM vocês vão preferir usar nele. Eu só tô mostrando aqui as que eu pesquisei e concluí que são as melhores até o momento. Aí ficou o critério de vocês, né? Usar a que vocês preferirem. É... Se quiser... Tutorial de desbloqueio de bootloader. Instalação da ROM oficial. Eu faço. Mas já tem na internet, né? Só vou dar um aviso aqui que é importante. Que é o seguinte. Em ROMs baseadas no Android 7, né? Você deve instalar a ROM chinesa antes, que é baseado no Android 7. E aí, então, instalar o recovery e fazer a instalação de ROMs customizados baseados no Android 7. Se você for usar uma ROM customizada baseado no Android 6, volte pra ROM indiana usando o Qfio, né? Que é pra você ter um firmware de base Android 6. Entendeu? Porque senão você pode ter problemas aí de compatibilidade, erros e até vir a brincar o aparelho, certo? Sempre tome o Android de base, né? A partir da ROM de fábrica, pra partir pra outro Android daquela mesma base, só que customizado, certo? É isso, um abração e tchau, tchau.